Música Ok, o Vazir Postão Agrados aqui na Central TV, vamos estar com o Márcio César Prado e agora quem é que eu encontro o outro elemento do blindagem que ajudou o Paulo a fazer de alguma forma. Temos aqui o Luís Juki. Juki, exatamente. Jornalista. Jornalista, ou seja, estamos a falar do CEO do Jornal do Comércio, não é? O Jornal é o Jornal de Ar e Indústria de Comércio e também a rede social, não é? Eu tenho o YouTube, fanpage, Instagram, aquelas coisas todas que eu tive que aprender tudo de novo, não é? Agora vejam esta blindagem também, acompanha as redes sociais e o privilégio de estarmos aqui com o Irvão do Paulo que é assim, não pega no violão, mas é assim, é um, tem? É, eu estou, como dizia o saudoso Irvão, eu sou o Camisa 6 da Banda Blindagem, porque a minha área era divulgação, sempre divulguei a banda e como assessoria, de consultoria, sou formado em relações públicas, em publicidade, além de jornalismo, né? Então a gente tem uma certa noção e graças a Deus a banda se projetou muito bem, está aí, mas até hoje eu continuo com o violão tentando tocar a nossa canção do Roberto Carlos e é só isso que eu sei. Mas para todos os eventos, assim, agora toca no Jornal de Indústria e Comércio aqui no Rio de Janeiro. Ah, sim, eu toco aqui. A música é outra. A música é outra, é notícia. Acompanham as redes sociais do Sr. Luís Juque e vejam exatamente a blindagem que é. Então o Jornal de Indústria e Comércio. É, inclusive lá no Instagram, é aquele arroba, né, aquele arzinho, né, é Juque Business e News, tudo junto, né? Ali tem toda uma história de noticiário da área de economia também. E eu dou uma força muito grande à mulher, então eu tenho um espaço chamado Business Woman, onde eu coloco a iniciativa da mulher, né, que ela, aliás, ela tem que tomar conta de tudo. É, se você estiver sentindo, tem que matar, mas faz parte. É, com certeza. Então elas estão galgando o espaço, tudo, né, eu sugeri que a presidente do Palmeiras, que é famosíssima, empresária, tudo, que assumisse a CBF, para a gente ver se a nossa seleção melhora. Então, mais palavras por aqui, acompanhem lá as redes sociais e vejam este outro Camisa 6 do Blindagem, aqui no Jornal de Indústria e Comércio do Paraná. Até já.